Música Boa tarde, boa tarde, pedi a atenção de todos para a gente começar essa tarde, desistir da terceiridade, em primeiro lugar nós queremos agradecer a todos vocês que saíram do celular para nos festiviar nessa tarde aqui, nós fizemos esse trabalho para glorificar o nome do Senhor e também carinho para cada um de vocês aqui, vocês possam sentir esse carinho, esse amor da parte da igreja do Ministério de Família, da parte do Ministério de Família dessa igreja, estamos aqui representando o Ministério de Família e que tudo o que vocês forem aqui nessa tarde, que vocês possam receber, porque é de Deus para a vida de vocês, amém? Nesse momento a Luzia vai estar orando para dar início. Amém. Senhor amado, Pai querido, nós te louvamos, oh Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua Santa Casa, Pai, para Te adorar, para bendizer o Santo Nome. Obrigada, Senhor, por essa tarde, Senhor, que Tu venha, Pai amado, com Teu Espírito Santo, nos aquecer nessa tarde, Senhor, que possamos o Deus amar, que esteja a Tua presença em todos os momentos, Senhor. É um chá, Senhor, mas é um chá, Pai amado, contigo, Senhor. Seja, Senhor, amado a vez de cada um, meu Pai. Toma, Senhor, toda a programação que vai estar iniciando, Senhor, Jesus. Toma a frente de tudo, oh Pai, que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu Santo Nome. Toma, Senhor, cada um aqui presente. Toma, Senhor, a vida de que a irmã chegar, Senhor, que possa trazer, oh Pai, a Tua perfeita paz. Traga, Senhor, a vida de que estou em caminho, Senhor, em nome de Jesus. Aleve-nos nessa tarde, oh Pai, que possamos ouvir de Ti, Senhor, aquilo que tu quer, oh Pai, que nós ouvimos, Senhor. Nos alegre, Senhor, que há a vida do Cristo com alguma coisa, Senhor, que nos dependemos em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que não te ouve, tudo aquilo, Senhor, que não é para Ti, Pai, nós dependemos. E que Teu nome venha a ser exaltado. E que Teu nome, Senhor, nessa tarde venha a ser glorificado. E que Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, venha a ser glorificado, venha a ser glorificado. E desde já, louvamos e bendecendo o Teu Santo Nome um pouco. Amém. 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 Gente, estou vendo gente nova aqui. Adoro. É, é, é. Tudo mundo nova. Gente, tem que ter hoje com você? É dia? Nove. 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 Está certo? Ah, me falaram que a festa ia ser aqui hoje. Toma, gente, isso aqui tá lindo, né? Meu coração tá maravilhosa. Só manda tocar no Elvis aqui pra gente dançar. Adoro, só tô vendo gente nova aqui. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Então, eu quero saber o nome da senhora, porque eu não conheço a senhora. Meu é Neuza. Neuza? Prazer, Neuza. A gente vai dançar junto pra hoje, não vai? O nome da senhora? Dois velhos. Dois velhos? Neuza. Neuza? Neuza. Neuza. Um menino. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro chá da... Terceira? Não é, gente. Terceira. Não, não, não. Dois jovens, né? Só tem gente com 25 anos aqui. Não é? Não é? Amém. A gente ficou na meio arruda nesse lugar, gente. Amém. Quem vai ter dirigido? Não, não. A nossa festa sou eu. Amém. 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 Que sento em Jesus. Quem sabe? Quem sabe? Mas eu vou projetar ele pra gente, não. Porque eu não sei a gente agora. Ele é um jovem animado. Ele vai nos ajudar nessa tarde. Isso. Olha que menino bom. Pode não parar de deixar a tarde, tá? Isso. Olha que menino bom. Pode não parar de deixar a tarde, tá? Olha só. 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 É só um se dedicar.. Rahul . J Sta soou. Que só tem tigas thanou. Muito ancho a um sol. Está preciada, eu não consigo te lançar. Eu sou. Hum em chances. Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória 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 Amém. 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 Aleluia! Glória, glória! Aleluia! Glória, glória! Aleluia! Venceu em Jesus! Venceu em Jesus! Venceu em Jesus! Aleluia! Eu vou estar lendo uma carta de uma neta, que diz assim, aos amados da terceira idade, que hoje não serão chamados de terceira idade, tá gente? Primeira idade aí. Eu quero agradecer a Deus, a ajuda de todos vocês, por existirem em nossas vidas. Os ensinamentos que nos passam, os valores da vida que estão escassos na sociedade, demos a vocês por preservá-los em nosso meio. Pelas orações feitas ao longo do ano e pela dedicação aos trabalhos da igreja, que Deus recebe lá nos céus. Pois o homem não enxerga, mas nada fica em ocultos olhos do Senhor. O trabalho de vocês não é em vão. E aqui tem um recadinho que vai dizer, em especial, quero agradecer pela vida da minha avó, Ana. Cadê a minha avó, Ana? É pra senhora, essa daqui. Eu te amo muito, Copó. Muitíssimo obrigada por tudo. Eu agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Com muito amor e carinho, a Bia te mandou. Aplausos. Aplausos. E a peneia. Muitos. Muitos. Amém. 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 Então, quero saber o ponto de vocês são importantes. É aquele negócio agora muito mais triste, né? Quando a mãe me dá dinheiro, o que que dá? É a bola. E eu não sei vocês, eu não sou a bola ainda, eu não tenho, mas eu devo ajudar que não seria chicante vocês estarem aí agora e ter uma neta fazendo essa homenagem, o amor de uma neta tem pela carta. Aqui mesmo os netos que não estão aqui, é bom saber que vocês deixaram uma herança, que depois que passa vai ter alguém com aquele sobrenome, alguém com o sangue, alguém com quem você deixa essa história. Eu fico pensando assim, caramba gente, a minha avó. Eu sei o que que a minha avó fez quando ela vai falar com você. Mas a minha avó sabe e é bom a gente ter alguém, me compartilhar a experiência com o meu conselho. O papel do avô, do avô do mais velho é isso. Né? Acho que as pessoas falam que quanta coisa vai ficando velha vai perder a função. Mentira gente, velho tá cheio de coisa pra fazer. Vocês são muito importantes. e acabaram essas emoções, tá liberado pro lanche. O que eu pensei que a gente tá, que segue o latinho. E depois a gente volta pra intervalo agora. Aplausos. 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 Amém. 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 A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. A Tua Palavra é escondida, batada no meu coração. Legenda Adriana Zanotto